O temporal que atingiu Goiânia na noite de ontem deixou a cidade em estado de atenção por algumas horas devido a lagamentos. O trânsito virou um caos em vários setores da capital. Próximo ao Parque Vaca Brava, um carro quase foi arrastado pela enxurrada. Olha lá, tá levando o carro lá, ó. O branco, o branco. Quem desafiou a força da correnteza teve problemas e quase ficou encoberto pela água. Mais alagamentos foram registrados na Avenida 87, no Setor Sul. No Parque Amazonas. O problema se repetiu também em várias ruas e avenidas do Setor Bueno. Na Avenida T7, motos foram arrastadas pela enxurrada. Neste hospital, a água invadiu a recepção e dificultou o atendimento dos pacientes. O problema se repetiu também na Santa Casa de Misericórdia. E nesse trecho aqui da Alameda das Osas, aquela árvore acabou caindo em cima desta caminhonete. Olha só o estado como ela ficou. Atingiu em cheio o local onde fica o motorista dessa caminhonete, que tem 66 anos. Ela é um empresário que estava chegando em casa e quando passava por aqui, foi surpreendido com a queda da árvore. A Monique é a filha desse empresário e ficou bastante assustada, inclusive, com essa cena que a gente está mostrando. Quando eu cheguei aqui, quando eu vi o carro, eu não acreditei. Quando eu olhei meu pai, quando eu vi que meu pai estava vivo, eu falei, graças a Deus, nasceu de novo, né? Ainda no setor oeste, na Alameda dos Buritis, esta outra árvore caiu interrompendo o trânsito de veículos. Vários sinaleiros deixaram de funcionar entre a Avenida Paranaíba e a Praça Cívica, onde foi registrada mais uma queda de árvore. Os bombeiros foram informados que no momento em que a árvore caiu aqui, bem no início da Avenida 85, no anel interno aqui da Praça Cívica, acabou atingindo um carro, um veículo de cor vermelha que, nesse momento, está debaixo da árvore que toma conta de toda essa imagem que a gente está visualizando. Uma pessoa está lá dentro. Eles conseguiram tranquilizar essa vítima. A grande preocupação era com o sistema automático da empresa de energia elétrica, que estava tentando fazer a religação, que é um procedimento, segundo informações, normal. Só que um funcionário da Equatorial, que está hospedado no hotel bem próximo, viu essa situação, ligou para a empresa, impedindo que ela realizasse novos testes para evitar que a corrente elétrica tomasse conta neste local onde nós estamos. Vai ser feito agora o aterramento para que os bombeiros possam cortar a árvore e resgatar a vítima. O motorista, identificado como Antônio Anastácio, conseguiu fazer contato com a mulher dele pelo celular. Ela chegou no local do acidente bastante assustada. É uma imagem que assusta. Demais da conta. Eu cheguei aqui, eu entrei em pânico quando eu vi. Eu não vejo nem o carro dele, está debaixo da árvore, né? Eu fiquei super assustada. Foram quase três horas de trabalho para conseguir resgatar a vítima. Ela deixou o carro assustada, mas bastante aliviada. Procurei manter a calma ali porque se eu fosse mais assim, desorientado, era complicado. Dá uma agonia porque o socorro demora, né? Fica demorando, você fica pensando ali, não vê um sinal de tomar medida ali, ninguém. Aí você vai ficando, né? O telefone cabe a carga, não dá para ligar mais para ninguém. É complicado, não é bom não. A senhora agora ficou um pouco mais aliviada. Agora fiquei, agora fiquei mais tranquila. Eu estava super preocupada, né? Porque já fazia um tempinho que ele não falava comigo, né? Estava sem bateria no celular. E a minha preocupação era, meu Deus, e se ele faltar lá dentro? Porque eu não podia, acho que abriu o vidro, nem nada, né? É, estava quente, né? Começou a esquentar. E é isso que eu fiquei preocupada. Com medo é um curto lá e começa a pegar fogo no carro. Isso serve de alerta também? Começou a chover forte? A pessoa estaciona o carro em um local adequado? Sim, evitar colocar o veículo abaixo de árvores, principalmente essa espécie de árvore, que é muito tradicional aqui na capital, a manguba, ela quebra pela raiz, né? São árvores já antigas e que são propistas a esse tipo de ocorrência. No Jardim América, várias árvores também caíram, provocando muito tumulto no trânsito. No setor marista, um transformador explodiu, deixando parte dos moradores sem energia elétrica. Pegou fogo até na árvore, o transformador. O mesmo aconteceu na Avenida 85, no setor oeste, deixando as pessoas bastante assustadas. O que é isso? A repórter Nayara Moura mostra agora como ficou a Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, durante o temporal. Está um caos aqui, assim como boa parte da cidade, pelo que a gente veio vendo. Ali na Baixada, muitos carros parados, carros tentando passar pela ilha, a gente consegue perceber, acabaram ficando presos ali. Tem dois meninos aqui pertinho da gente que foram levados pela enxurrada, que se machucaram aqui. Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe, você foi levado ali na Baixada? Fui, o ônibus parou ali e a gente ia pedir carona para o ônibus para passar, porque não estava dando para passar. Aí na hora que eu fui subir no ônibus, a enxurrada me levou, fui parar dentro de um buraco ali do lado da ponte. A chuva forte também castigou a Aparecida de Goiânia. Na região da Avenida Rio Verde, um transformador explodiu, deixando muita gente sem energia elétrica. Nos postos de gasolina, motoristas tentavam se proteger do temporal. E já na UPA-Brasicom, infiltrações no teto deixaram parte do prédio bastante alagado. Durante a ocorrência da chuva, ficar em casa e procurar um abrigo seguro, não se abrigar debaixo de árvore e evitar estar circulando nesse tipo de situações. Obrigado, Isaac.